O dia municipal do Rotary Club, que agora consta no calendário oficial de datas e eventos do município de Pato Branco, foi celebrado com atividades na Praça Getúlio Vargas. Tânia Bertelli, coordenadora do evento Rotary Day, destacou que para os rotarianos a data é muito importante para mostrar o trabalho realizado à comunidade. O Rotary, nos clubes, os companheiros planejam, articulam, pensam as ações, trabalham em prol, mas é claro que não fazemos sozinhos, precisamos sempre da participação de cada cidadão patobranquense, porque o nosso servir é sendo associado, sendo companheiro do Rotary Club, indo lá e pensando, colocando à disposição os nossos conhecimentos, mas precisamos nos unir, porque é para este fim, porque vai reverter para a própria comunidade esses benefícios. E a partir de agora, a Pato Branco tem o Rotary Day, o dia do Rotary, instituído por lei municipal na Câmara de Vereadores. E hoje, então, o trabalho desenvolvido pelos Rotary Clubes atinge uma série de setores sociais aqui de Pato Branco, com a participação da comunidade através do trabalho voluntário. Nós temos mais de 200 rotarianos inscritos hoje, que são os nossos companheiros, e cada clube desenvolve um projeto diferente, em uma área diferente. Nós somos parceiros, companheiros, como a gente fala, cada um atua basicamente em uma área, mas somos todos parceiros quando os projetos são para a comunidade toda. Os lemas oficiais do Rotary são dar de si antes de pensar em si, e mais se beneficia quem melhor serve, que datam do início da fundação de Rotary Club no Mundo. Os projetos sociais são inúmeros, entre eles também o intercâmbio rotário, que beneficia milhares de jovens no mundo, que têm a oportunidade de viajar e conhecer novas culturas. Pato Branco recebe, neste momento, a visita das jovens Ling Yujang, de Taiwan, e Quirote, do Quênia, que no Brasil recebem o nome de Winnie, e que estão carinhosamente conhecidas como a dupla Winnie-Winnie. Mara Bergongsi atuou como intérprete da nossa conversa com a dupla que já arrasta um português. Para nós é um projeto maravilhoso, porque a gente chama esses intercambistas de embaixadores da paz. A gente tem essa ponte entre os países, onde eles vêm com essa experiência, e ficam aqui durante um ano, aprendendo a nossa cultura, aprendendo a falar a nossa língua, e levando daqui também, para o país dele, um pouquinho do nosso Brasil. Meu nome é Winnie, eu sou de Taiwan. Está gostando da visita ao Brasil? Sim. E aí, como é que está a experiência? O que você está curtindo mais aqui do Brasil? Muito bom. O que você gostou mais aqui de Pato Branco? Pato Branco? É. Parque? Pato Futsal? Pato Futsal, esporte. Está gostando, então, da temporada em Pato Branco? Sim, sim.